Olá, gente, tudo bom? Seja bem-vindo mais uma vez. Hoje nós voltamos aqui para darmos continuidade a contratações aí para torrar os GPs, que é praticamente hoje, é hoje na verdade, é o último dia aí do PES 2015, posso assim dizer, né? De hoje para amanhã nós já teremos o lançamento do PES 2016, então para finalizarmos aí vai ter no canal alguns ball openings, já tem outros, tá? Quem não conferiu, dá uma conferida aí, eu já fiz acho que 7 ball openings nessa série torrando os GPs e vamos continuar aqui com o agente Castolo, tá? Para contratarmos aí algumas peças importantes, vamos ver se a gente consegue, né? Tem pegos aí algumas bolas pretas, então vamos lá, confirmamos aqui com o GP. Vamos ver, vamos ver se a gente consegue já pegar uma bolinha preta, opa, uma bola dourada. Quem será? Gomes, argentino! É, segundo atacante, geral de 75, vamos adicionar aqui o MyClub. Vamos para a próxima aí, jogar com o GP, eu comecei essa série aí com cerca de um pouco mais de 600 mil GPs, então já gastei aí praticamente a metade. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, Menez, ponta direita, joga no Milan, ó, overall de 79, é um velocista, ó, é bom, hein? Francês, 27 anos, vamos adicionar o MyClub. Mais uma tentativa, jogar com o GP. Vamos que vamos! Tem que vir pelo menos uma bolinha preta, né? Se não, não dá. Aí, mais uma bola dourada. Vigil, centroavante, peruano, joga na Allianz, Lima, overall de 78, né? Vamos adicionar aqui. Vamos lá para a última, gente. Acho que é a última. Tentar aqui. Caramba, tá difícil hoje, hein? Tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil, tá difícil. É. Bola dourada. Cone. Costa do Marfim. Overall de 76. Vamos lá. Diz ali que é artilheiro, né? Estilo de jogo. Isso vai ser bom. Adicionar o MyClub. Temos mais uma, então. Olha, ó. Achei que era a última, então agora a última. Agora vai, agora vai. Caramba. Vamos que vamos. Ela tá vindo, a bola preta. Passou. Ah, cara, que isso. Passou tudo. Ô, Konami. Alivia aí, Konami. Caramba. Michael Suel. Ó. Do Atlético Mineiro. Brasileiro aí. Ponta direita. Geral de 77. Bom, gente. É isso aí. Mais um bom opening. Mais uma tentativa. É. Vai ter outro hoje, tá, gente? Então, fique aí ligado aí no canal. Eu vou tá trazendo. É. Mais um bom opening. Provavelmente. Vai sobrar ali mais repesos. Porque eu geralmente tô abrindo cinco. Pode ser que eu traga até mais. Tá? Então. Não esqueça aí. De dar um like no vídeo. Tá? Muito importante pro crescimento do canal. Favoritem. Compartilhem nas redes sociais. O link das redes sociais do canal está na descrição. Tá? Então. É isso aí. Um abraço. E até a próxima. E aí